Entre abril de 2014 e abril de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 5.600 crianças e adolescentes que eram explorados no país. Ao todo, foram realizadas no período quase 10 mil operações fiscais para apurar denúncias de trabalho infantil. Piennambuco foi o estado com o maior número de resgates de crianças e adolescentes, seguido de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Sergipe.